A ação de criminosos, ela também, infelizmente, continua acontecendo, gerando prejuízo, causando trauma, muito medo, naquelas pessoas que acabam sendo atacadas, e até mesmo quem não é atacado fica assustado ao ver uma cena como essa, como, por exemplo, os bandidos, né, que armados invadiram o escritório de uma joalheria, isso aconteceu no centro de Franca, e eles deixaram um prejuízo que passa de 80 mil reais. Bom, o crime aconteceu no dia 17 de janeiro, foi registrado pelas câmeras de segurança, como você está vendo aí, as vítimas foram rendidas pelos criminosos que estavam armados, e fugiram em uma moto, como dá também para ver nas imagens. Agora, essas imagens que você vê aqui no JN23, também já estão com a polícia, que faz a investigação, denúncias são sempre muito importantes, tanto pelo 190, como também pelo 197. As imagens, elas auxiliam, sem dúvida, no esclarecimento de crimes, e as denúncias, elas também são muito importantes.